Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu trouxe mais um story vlog. E se tu já gosta desse tipo de vídeo, já deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu for novo ou nova por aqui. E é isso aí. Eu gravei dois dias de estudo, só que nesse primeiro aí foi só esse take que vocês estão vendo, porque eu só fiz atividade assim no livro. Isso daí devia ser o quê? Umas cinco horas, talvez? E eu fiquei até nove horas da noite fazendo isso. E sim, esse foi o único take que eu gravei. Mas ok. Foi só atividade no livro, então não tinha muito o que mostrar, era sempre a mesma coisa. Ultimamente eu ando meio desmotivada em relação à escola, então acaba que o que eu faço? Eu acumulo atividade vários dias, aí chega um dia que eu tiro pra fazer tudo que tá acumulado. Então nesse caso foram dois dias seguidos fazendo isso. E assim, não façam isso em casa. Vão fazendo as atividades conforme elas vão chegando, o que vocês puderem pra não ficar acumulando e ter que fazer isso. Mas são fases, né? Às vezes acontece isso de eu ficar meio desmotivada, mas daqui a pouco já volta a minha motivação e eu começo a fazer tudo certinho de novo. Inclusive, hoje, no dia que eu tô narrando esse vídeo, no sábado, chegou aqui em casa uma caixa da Studys com um caderno e uma vela. Quem quiser ver quais são, qual é a vela e qual é o caderno, tem o Reels do Unboxing dos Dois lá no meu Instagram, eu vou deixar aí na tela. É Mariana Biscaíno com dois M's. E assim, isso já me deixou super motivada, porque eu já tô super ansiosa pra começar a usar o caderno e pra acender a vela. Que assim, até o momento, não tiver coragem. Música 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 Sábado, eu postei um Story Vlog com dicas muito, muito, muito importantes e super úteis, tanto pra produtividade quanto pra concentração. Eu falei sobre rotina pré-estudos e eu vou deixar o link desse vídeo aqui no card pra quem quiser assistir. Eu indico muito que vocês assistam porque esse conteúdo é incrível. E eu tô indicando aqui nesse vídeo porque eu postei vídeo no sábado, então ele pode não alcançar muitas pessoas porque não é um dia muito favorável pra postar Story Vlog. Então eu espero que assim que tu terminar de assistir esse vídeo, tu corra lá pra assistir aquele, pra não perder esse conteúdo. Pausa aqui nesse vídeo pra dar um recado pra vocês. O YouTube deu um erro aqui e eu excluí aquele vídeo sem querer, mas eu vou repostar ele quarta-feira, então dá uma olhadinha no canal quarta pra tu poder assistir, tá bom? Mas caso tu esteja assistindo esse vídeo depois da quarta-feira, vai tá aí no card normalmente. Vocês tão pedindo bastante pra eu trazer mais Story Vlogs 100% narrados e eu quero trazer vídeos assim com conteúdo, sabe? Pra além de vocês se motivarem assistindo o vídeo, vocês absorverem algum conteúdo importante, sabe? Então comenta aqui embaixo um tema sobre o qual tu gostaria que eu falasse, Mas antes, dá uma olhadinha na playlist que eu tenho aqui no canal, que chama Dicas para Estudantes. Porque já tem vários vídeos lá, então talvez o tema que tu vai comentar eu já tenha gravado. E aí Eu tava fazendo uma atividade de inglês da escola, vocês viram ali que eu tava digitando, eu tava traduzindo um texto Pra eu poder fazer ali a interpretação, porque tava meio difícil de entender. E aí Depois eu fui estudar inglês pelo curso mesmo, eu estudo inglês pelo curso inglês de fato. Eu tô no comecinho ainda, eu tô na apostila do inglês básico, aí depois tem a do inglês intermediário e a do inglês avançado. Inclusive Pra quem tiver interesse nesse curso, o link tá aqui na descrição, A cada conclusão de cada uma dessas apostilas, tu recebe um certificado, tu faz um teste lá, recebe o certificado. E além desse material didático, tem mais de 360 vídeo-aulas. E quando tu compra o curso, tu também recebe 5 bônus, que eu vou deixar aí na tela. E sério, eu tô gostando muito de estudar por esse curso, ele tá me ajudando demais. E como eu falei, o link tá aqui na descrição, pra quem tiver interesse poder ir lá no site deles, ver todas as informações sobre esse treinamento. Então dá uma olhadinha lá, assim que tu terminar de assistir esse vídeo. E é isso, aí tava começando um novo capítulo. E aí, toda vez que começa um novo capítulo, eles passam lá um vídeo pra te assistir e escrever ali o que tu tá entendendo. Aí depois tu vai corrigindo ali e tal. E aí essa parte eu faço a lápis, assim, e sem prestar muita atenção em ponto e vírgula ou essas coisas. Então eu só vou fazendo ali rapidinho pra não precisar ficar pausando o vídeo. E é basicamente isso. Depois eu vou lá, corrijo certinho. E aí depois que eu terminei de estudar inglês, eu fui estudar biologia, eu fui assistir uma aula que, assim, eu tinha assistido a metade dela, porque eu acordei atrasada, então eu peguei o trem andando. E aí eu fui assistir daí ela gravada certinho e fazer o resumo, a anotação ali. Que é essa daí, ó, sobre o reino funde. Só que eu não gravei o começo da anotação porque eu tava gravando um Reello pro Instagram. E aí eu esqueci de gravar aqui pro Story Vlog também. Mas ok. E sobre a caneta que eu tô usando pra fazer essa anotação? Eu tô usando a Pilot E2 e isso foi um erro. Eu não ia pegar, eu peguei essa caneta sem querer, porque eu uso só a Pentel Energel pra fazer as minhas anotações. Porque é uma caneta que seca super rápido e eu posso passar a marca-texto ali sem problemas, que não mancha, não passa pro outro lado, nem nada. Só que essa caneta mancha demais. E eu sempre vou grifando ali conforme eu vou fazendo as anotações, ou depois que eu termino eu vou lá e passo a marca-texto. Só que com essa caneta aí não dá certo, então eu tive que simplesmente ir lá e sublinhar. E vocês sempre me perguntam as canetas que eu uso pra fazer as minhas anotações. E essa é pra Pentel Energel. Não estou sendo patrocinada pela Pentel, bem que eu queria. Mas é porque realmente eu gosto muito dessas canetas e eu sempre indico ela aqui pra vocês. Até porque elas são mais em conta do que, por exemplo, a Pilot E2. Essa caneta aí é uns 12 reais. E eu pago 6, 5 às vezes na Pentel Energel. Então, assim, é uma grande diferença. E o caderno que eu estou usando pra fazer essa anotação, como sempre, é o caderno Studs. Pra quem não conhece o caderno Studs, eu vou ter que contar aqui um pouquinho sobre esse caderno. Ele tem folhas reposicionáveis, linhas brancas, gramatura 90, o que impede que passe caneta pro outro lado da folha. Vocês podem ver aí que eu tô usando, no caso, as costas ali de uma outra anotação. E não tá atrapalhando em nada. E olha que eu uso caneta em gel, que é muito fácil de passar pro outro lado. E também outras coisas. Desde a coleção passada, sem ser essa última, os cadernos começaram a vir com bolso. E assim, eu não sei vocês, mas eu uso demais. Eu sempre deixo ali fichas, tabela periódica, essas coisas. E, desde a última coleção, vem com adesivos. E sem contar as capas, né, gente? Que é uma mais linda que a outra. E além dos cadernos da Studs, também tem outros produtos, como as cadernetas, o Wise Day, que, assim, é um método de organização incrível. Vou deixar aqui no card o vídeo que eu falei sobre ele, ensinei como é que usa. Também tem os pijamas da Studs. E também velas. Que, inclusive, como eu falei pra vocês, chegou hoje mesmo aqui. E eu tô muito ansiosa pra acender. E eu vou mostrar, inclusive, no próximo Studs. Aliás, nesse final da semana, né, tava com 20% de desconto no site. Tinha cupom de 20%. Então, se tu não me segue lá no Instagram, tu perdeu isso. Então, corre lá pra me seguir, porque assim, tu pode ficar sabendo quando tem esse tipo de promoção na marca, tá bom? Inclusive, eu vou deixar aí na tela o Instagram do Caderno Studs pra vocês seguirem, porque em breve vai ter lançamento de moletons. Eles já mostraram lá. E, assim, é um mais lindo que o outro. Então, já fica aí de olho pra saber quando que vai ser um lançamento pra gente não perder. Bom, e aí vocês viram que eu fiz uma pausa ali pra mexer no celular. Eu tava estudando com o método Pomodoro, esqueci de mostrar pra vocês, mas ok. E aí, depois eu fui ler dois materiais de história. E aí, eu fui grifando ali, fazendo meio que uma leitura ativa. Eu não fiz muita anotação, eu só fui grifando mesmo. E, pra isso, eu usei GoodNotes. Esse aplicativo é muito, muito, muito bom. Ele é pago, mas tu paga uma vez e usa pra sempre. E eu uso ele tanto pra fazer anotação de sala, Às vezes eu faço resumos. Eu não gosto muito de fazer resumo digital, mas dá também. E eu uso ele também pra grifar PDFs. E aí, eu uso ele também pra ver o que 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto